Muito bom dia, bom dia Carlos, bom dia para quem vai assistir depois, uma outra oportunidade. Não estou te ouvindo, tá? Você está me ouvindo bem? Eu não estou te ouvindo. Tudo bem, mas você está me escutando, né? Agradeço você estar online, não estou vendo se tem outras pessoas online, me parece que não. O que é uma pena, porque eu parecia que tivesse mais participação aqui nesse nosso encontro ao vivo. Mas mesmo assim, acredito que depois, num segundo momento, quando as pessoas assistirem, elas vão poder refletir sobre o que eu vim aqui dividir. Mas se você puder participar, vou ficar bastante contente. Eu trouxe novidades que eu tenho acompanhado sobre os temas que eu vou tratar aqui hoje. Vou primeiro, então, me apresentar. Meu nome é Lilian, sou advogada. Atuo no Direito Sindical já há cerca de 10 anos. Sou advogada, como eu disse. Meu origem, na verdade, é no Direito Civil. Sou formada pela PUC, fiz mestrado em Direito Civil. Mas eu digo que eu fui picada pelo bichinho do Direito Sindical, quando eu vim advogar nos Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo. E desde então, eu venho fazendo vários cursos ligados ao Direito do Trabalho, ao Direito Sindical. Eu vim ser advogada, coordenadora da área do Departamento Jurídico dos Sindicatos Metalúrgicos de São Paulo, em Mogi das Cruzes. E desde então, eu... Deixa eu dar uma agulha aqui. Eu já fui vice-presidente da Comissão de Direito Sindical aqui de São Paulo. Eu sou diretora fundadora da APRES, Associação Paulista de Relações e Estudos Sindicais. E é uma área que eu tenho muito apreço, tanto pela minha atuação, como pelo direito que a gente lida, porque é um direito social, é um direito que luta pelos trabalhadores. E é uma área que está passando por um momento muito delicado, principalmente depois do governo anterior, que teve tantas alterações nas normas trabalhistas. E a gente teve aí muitas mudanças, a democracia foi afetada. Então, mais do que nunca, o direito sindical precisa ser estudado, precisa ser visto com olhos mais apurados. É um tema muito correlato com direitos humanos. Isso me levou também a fazer dois cursos recentes, duas pós-graduações, uma em Coimbra e outra agora esse ano na Espanha, de direitos humanos, essas pós-graduações, tudo com o viés na área trabalhista. Então, é com muita alegria que eu estou aqui hoje. Agradeço muito a nossa querida Ana Cecília, que oportunizou essa aula. E também, claro, a nossa presidente, Patrícia Vanzolini. Quero agradecer aqui também por ela oportunizar esses cursos gratuitos pela ESA, que tem levado muito conhecimento para todos os alunos. E também essa novidade muito bacana, não sei se vocês estão sabendo, pessoal, agora é possível converter as anuidades nos cursos que são pagos, né? Então, é mais uma oportunidade aí da gente estar apurando nossos conhecimentos, aprofundando nossos conhecimentos. É mais uma forma de a gente estar se mantendo atualizado. Não é só o direito sindical que vem mudando, né? Todas as relações humanas, ainda mais diante das novas tecnologias, das vertiginosas mudanças das relações que têm acontecido, tudo vem mudando e a gente precisa acompanhar tudo isso. O direito tem que acompanhar. Então, fazer cursos é muito importante para a gente estar junto com tudo isso que muda no nosso dia a dia. E a legislação acompanha e a gente vai junto. Então, aproveitem aí é isso que a ESA está nos proporcionando. Vamos aproveitar. Bom, então vamos lá. Nosso tema hoje, né? Que é a nossa última aula. Não sei se vocês viram no programa, eu dividi em três partes, né? Pensando no título, né? Do nosso curso, né? Que é sobre o futuro do direito sindical, o futuro do sindicalismo. Hoje eu vou abordar as principais decisões que ocorreram sobre temas de direito sindical, né? No STF. Então, eu vou tratar na primeira parte os desdobramentos desses temas analisados ou em análise como que isso implicará nas negociações coletivas. Então, a gente vai falar, né? Do tema 1046, a questão das dispensas coletivas, alternatividade, que foi tema bastante tratado aí nas aulas anteriores pela professora Ana Cecília, a doutora Ivoni. Vou falar depois da questão da negociação coletiva, que é uma das principais funções dos sindicatos, né? E como que fica a questão de negociar sem ter fonte de custeio, que é uma das grandes dificuldades hoje dos sindicatos. E depois, na terceira parte da nossa aula, aí a gente aborda qual que é o futuro do sindicato, né? Como é que vai ficar? Essa é a pergunta de milhões, né? Como é que a gente lida com isso, né? Como é que... O que se espera, né? Para o futuro do sindicalismo. Bom, vamos lá. Então, se alguém tiver alguma dúvida aqui, Carlos, fica à vontade, qualquer coisa... Eu não consigo te ouvir, mas qualquer coisa me escreve. Se tiver qualquer dúvida, pergunta, por favor. Então, vamos lá. Sobre essas decisões recentes, eu vou inverter um pouquinho o programa que eu tinha imaginado de tratar as normas, as decisões recentes, para fazer o link depois entre negociado e legislado e o custeio, tá bem? Então, vamos lá. Primeiro, então, sobre os temas, os assuntos analisados e o futuro das negociações coletivas, como que elas vão ficar. Primeiro, vamos falar da ultratividade das normas. A gente tem ali, né? A questão da negociação coletiva. Antes da reforma trabalhista, né? A gente sabe que com a reforma trabalhista, antes dos acordos e convenções coletivas, embora elas tivessem a vigência de dois anos, se não houvesse um novo acordo ou uma nova convenção, havia outra atividade. Enquanto as partes não voltassem a sentar, para negociar, que é o correto, né? Porque as relações se perpetuam no tempo, são relações continuadas, né? Enquanto elas não sentassem para negociar, a norma, havia outra atividade das normas. A gente sabe que desde a emenda 45, houve a introdução do comum acordo, quem acompanhou a primeira aula, foi até interessante a doutora Ivani nos contar o que originou o comum acordo. A gente sabe que desde o comum acordo, o que é muito questionável aí, que é uma dificuldade para todas as entidades sindicais que falam, poxa, mas eu vou precisar chamar, ter o comum acordo da empresa para poder... Gente, isso aqui não é uma aula, tá? Por isso que eu até esperava mais gente aqui para a gente conversar, porque como aqui é a ESA, né? Escola Superior da Advocacia, embora seja facultada a participação de qualquer pessoa, mas imagino que... Imaginava que teria aqui advogados, eu estou falando de uma forma bem informal, tá bom? De uma maneira bem informal. A minha ideia era trocar ideias com vocês, tá? Mas, enfim, vamos lá, voltando. As entidades sindicais, elas reclamam muito que, poxa, é necessário ter do outro lado o ok, a gente vai sentar na mesa de negociação, é bastante complicado, né? Bom, então, por isso que se instituiu por meio lá da Sumula 277 o comum acordo, a outra atividade da norma, como uma maneira de fazer valer a continuidade enquanto as partes, enquanto não se obtivesse ali uma nova norma coletiva para regrar as particularidades daquela situação, daquele grupo de trabalhadores e empresa, né? E aí nós tivemos ali a DPF 323, houve julgamento dessa DPF e em 30 de 5 de 2022 ela foi julgada procedente por maioria, né? Houve, então, o julgamento da inconstitucionalidade dessa Sumula 277, até porque a gente já sabe que com a reforma trabalhista foi expressamente afastada a outra atividade, então ficou assim o dispositivo. Vou ler aqui para vocês. O tribunal, por maioria, julgou procedente e apresente a questão de descumprimento de preceito fundamental, de modo a declarar a inconstitucionalidade da Sumula 277 do Tribunal Superior do Trabalho, na versão atribuída pela resolução 185 de 27 de setembro de 2012, assim como a inconstitucionalidade de interpretações de decisões judiciais que entenderem que o artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, na redação dada pela emenda 45 de 2004, autoriza a aplicação do princípio da outra atividade de normas de acordos e convicções coletivas, tudo nos termos do relator, que foi o Edson Fachin, e a Rosa Weber e o ministro Lewandowski. Então, essa DPF foi julgada procedente considerando, declarando a inconstitucionalidade da Sumula 277. Então, aí nós tivemos a retirada dessa Sumula que atribuía a ultratividade das normas, trazendo aí maior força, maior necessidade da obtenção do comum acordo para levar as partes a negociarem. Quem ainda não pôde assistir a aula que a doutora Ivani contou sobre a introdução do comum acordo na norma, que foi lá em virtude da questão dos petroleiros, vou relembrar aqui o porquê do comum acordo, a intenção do comum acordo é fazer as partes negociarem. mas a gente sabe que na prática é bastante delicado precisar de uma autorização do outro lado que é na relação um lado mais forte. Até eu vi outro dia uma analogia que eu achei bem interessante. Você está ali no trânsito, tem uma batida de carro e aí você precisa da autorização de quem bateu no seu carro para processar? tudo bem que aqui talvez tenha aqui pessoas, talvez não, muito provavelmente tenha aqui advogados de empresa, pessoas que são sindicalistas, patronais, mas a gente sabe que intrinsecamente nas relações laborais o lado do empresário é mais forte, na relação capital-trabalho, o capital tem mais força, os trabalhadores dependem do patronato para, embora eles cedam a sua força de trabalho, é o patronato que tem, quem tem, que acaba ditando as normas de trabalho e tudo bem que um lado precisa de outro, enfim, não vamos entrar aqui numa discussão filosófica, mas precisar do comum acordo para sentar, o lado, o outro lado também, né, ficar numa situação delicada, o lado do empresariado, se precisa ali negociar uma questão de dispenso, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né, aqui no nosso encontro, o que não precisa, né, a gente vai falar, também se vê em situação delicada quando, quando precisa, é, quando está numa situação delicada para negociar, de repente, uma, é, redução salarial, né, alguma, algo, algo nesse sentido, né, enfim, é, são relações que se, que se, completam, né, então, aqui, a parte da atratividade nós já falamos, agora, partindo para a situação, para o assunto das, é, negociações coletivas prévias às dispensas em massa, coloquei negociação coletiva prévia às dispensas coletivas, porque, eu tinha um professor que falava, não, dispensa em massa, massa, massa é comida, massa é espaguete, que ficou esquisito, né, negociação coletiva, dispensa coletiva, mas, tem essa razão de ser, tá, que vamos, somos, é, profissionais, vamos usar o verbete correto, dispensa coletiva. Esse caso aqui foi originado daquele leading case importante, que foi a dispensa coletiva, é, da Embraer, né, é, inclusive, é, é importante falar sobre o meio processual que eles utilizaram, né, eles usaram um dissídio coletivo de natureza jurídica, doutora Ivani falou, volta aqui, reporta a aula dela novamente, que ela falou, é, sobre os instrumentos, né, os dissídios coletivos, os tipos de dissídios que existem, o dissídio coletivo de natureza jurídica, ele se presta a dizer qual é a interpretação que se dá uma norma, não é para criar direitos, ele não é um dissídio de greve, não tem paralisação, ele não cria, é, obrigatoriedades, tem a discussão também se numa dispensa coletiva, no julgamento sobre isso, se, o que, é, o que decorre do, da análise da causa, é a reintegração dos trabalhadores ou a indenização, hoje em dia, nós vemos mais julgados no sentido de que o correto é a indenização, tese, majoritariamente, adotada pelo nosso querido professor Renato Rua, e tudo isso parte de uma análise constitucional da matéria, é, mas, retornando aqui ao, precisamente aqui ao recurso extraordinário 999-435, é, por maioria, foi um julgamento recente, né, aqui, junho de 2022, embora tenha tido toda essa, antes de falar do julgamento especificamente, quando a gente fala em dispensa coletiva, qual que é o grande ponto? Fala-se em impacto, impacto social, são famílias envolvidas, né, muitas vezes a gente vê ali que um, uma empresa, é, que, inclusive, a depender da cidade em que ela está localizada, a gente tem ali todo o comércio, a gente tem ali toda, toda a cidade girando mesmo em torno daquela, daquela, daquela fábrica, é, daquela, é, montadoras, isso é muito comum com montadoras, então, a depender de quantos trabalhadores forem desligados, o impacto social decorrente de uma dispensa em massa é algo realmente estrondoso, por isso que a dispensa coletiva é algo que precisa ser visto de forma muito delicada, com, é, ser analisada junto à entidade sindical, justamente para tentar minorar o máximo possível as decorrências desse impacto social. Então, o que se, o que se busca é negociar junto à entidade sindical qual a melhor forma de fazer a despedida desses trabalhadores sem que a sociedade sinta, e os próprios trabalhadores em primeiro lugar, é, toda esse, toda essa gravidade de perderem os empregos, né, a gente tem aí, como eu disse, esse caso da Embraer que originou o tema 1046 desse, desse recurso extraordinário, é, como eu disse, a gente teve casos recentes aqui da Ford de ano passado, e como que são essas negociações, né, a ideia é, junto ao sindicato, discutir critérios e formas de indenizar esses trabalhadores, e tem, a gente procura junto, os sindicatos procuram junto à empresa, estabelecer quais que são as formas de, desde a forma de comunicar aos trabalhadores, antes de mais nada, ver se a dispensa é realmente necessária, ver se a empresa não tem outros meios, então, será que não seria possível um lay-off? Será que, às vezes, antes disso, é, uma suspensão, é, é um banco de horas, só não resolveria nenhuma remodelação, às vezes, a empresa já está se vendo com tantas dificuldades financeiras que já imaginou pior, né, já vamos cortar funcionário, não, calma, a gente precisa lembrar, às vezes, as empresas, há empresas que estão contaminadas com um sentimento errado sobre os sindicatos, ou já estão tão, com dívidas tão altas que elas nem, nem enxergam mais que, que há outros meios, então, a ideia é o sindicato chegar junto para ir, de forma irmanada, encontrar a solução para o que está acontecendo, é, naquela, naquele quadro, e, óbvio, né, protegendo os trabalhadores, então, nessa negociação, utilizando de todos os, os, de TAMIS contratuais, que eu não considero que são princípios, são de TAMIS, de transparência, boa-fé, a empresa deve facultar o acesso ao sindicato do que está acontecendo, né, quais os números, caiu mesmo tudo isso de produção, é, realmente, não tem mais, não está mais vindo uma terapia, o que está acontecendo, qual que é o quadro, ok, então, realmente, não dá mais para fazer lay-off, não dá mais para fazer banco de horas, não dá mais para, uma redução de jornada, condição de salário, não dá, tem que dispensar, ok, então, vamos lá, você, empresa, já foi visto, agora vamos, então, partir para a negociação sobre a dispensa, já foi visto, quantos precisam, precisam ser mandados embora, então, começa a negociação sobre a dispensa em si, quantos precisam ser mandados embora, vamos começar os critérios, primeiro, aposentados, porque, eles já têm uma fonte de renda, vamos, vamos verificar aqueles que são mais jovens, porque vão ter uma forma mais fácil de se recolocar no mercado de trabalho, aqueles que não têm filhos, são famílias menores, no último dos casos ali, se a empresa já tem uma lista, tem aqui um, alguém que é estável, não, estável não, tem estabilidade, então, assim, negociar todos os termos, daquela dispensa que, infelizmente, a empresa precisa fazer, e juntamente com isso, negociar também, é, alguma, indenização, algo para que, como eu disse, o impacto, o impacto social que vai ser ocasionado naquela sociedade, seja minorado, então, manter a cesta básica, manter plano de saúde, durante um certo período, prestar um curso de requalificação, tudo que for possível, para que, é, todo esse impacto que vai ocasionar naquela sociedade, não seja sentido de forma, tão severa, e é justamente, pensando em tudo isso, que, que o que foi, é, o tema, é, 638, que foi fixado, no julgamento desse recurso especial, decorrente aqui do, da dispensa da Embraer, é, foi, é, nessa toada aqui, ele foi, é, fixado, né, vamos ver aqui o que que eles colocaram, né, a decisão ficou assim, o tribunal, por maioria, apreciando o tema, 638 da repercussão geral, negou o provimento do recurso extraordinário, vencidos ministros Marco Aurélio, relator, Nunes Marques, e Gilmar Mendes, e Gilmar Mendes, por maioria, vamos lá, por maioria, foi fixada a seguinte tese, a intervenção sindical prévia, é exigência procedimental imprescindível, então, olha lá, exigência procedimental imprescindível, não precisa de autorização, até porque é poder diretivo, do empregador, se você pensar, né, ou celebração de convenção coletiva, para dispensa em massa, de trabalhadores, que não se confunde com autorização prévia, por parte da entidade sindical, ou celebração de convenção, um acordo coletivo, vencidos em parte, os ministros Ricardo Lewandowski, Edson Fachin, e Rosa Weber, e aí, continua aqui, né, o restante da, do dispositivo do julgado, então, o que que eles, eles colocaram aqui, a intervenção sindical prévia, exigência procedimental, imprescindível, como eu já falei aqui um pouquinho antes, eles não dizem, não chamou o sindicato, para negociar, o que que acontece? É aí uma interrogação, né, eu entendo, que cabe ao sindicato, antes de mais nada, o sindicato, a gente sabe que tem que estar próximo às bases, e o sindicato, vai acabar sabendo, através dos trabalhadores, que aquela dispensa está, acontecendo, e imediatamente ele precisa, ajuizar uma medida cautelar, para paralisar aquelas dispensas, atribuir, pedir a atribuição de, uma medida suspensiva, para que se reveja, como eu disse, os critérios definidos, para a definição dos trabalhadores, dos trabalhadores que foram, eleitos, para que ela dispense em massa, se eles não foram chamados, se não é possível reverter, modificar, isso é entendimento meu, tá gente, se não dá mais para mudar, se realmente, já despediu, se o sindicato soube tarde demais, eu entendo, que o correto, o ideal dos mundos, seria reintegrar todo mundo, gente, sou advogada de sindicato, tá, mas a gente sabe, que tem vezes que a empresa, fechou, não tem como reintegrar, a empresa encerrou as atividades, a empresa que indeniza, e isso é decorrente ali, de uma dispensa, como eu disse, está ali, uma interpretação constitucional, conjunta constitucional, dos dispositivos, dessa situação, tese do professor Renato Rua, reintegração não cabe, a dispensa arbitrária, então, por isso, se é correto, o pagamento de indenização, para esses trabalhadores, mas se for possível, a reintegração, eu entendo, que seria correto, reintegrar e rever os termos, dessa dispensa, alguém gostaria de falar, o posicionamento, se alguém quiser, aqui trocar uma figurinha, estou à disposição, então, podemos, podemos seguir, bom, é isso, gente, é, vou entrar agora, numa parte, bem importante, aqui, do nosso encontro, que é o tema 1046, a prevalência, ah, antes de finalizar, é lógico, também, que na negociação coletiva prévia, as dispensas coletivas, já estava, né, esse julgado, ele, ele se finalizou, já com o advento da reforma, reforma trabalhista, da lei 13 mil, que já previu expressamente, é, a desnecessidade, colocou no, não, para mim, não está tudo no mesmo balaio, né, que dispensa em massa, dispensa coletiva, é, naquele dispositivo, previu de forma, colocou tudo, como se fosse a mesma coisa, os tipos de dispensa, dispensa plurima, dispensa coletiva, tudo dizendo que, não precisa, é, prescinde de, é, autorização prévia do sindicato, é, então, já estava sob a égide da, é, reforma trabalhista, é, então, isso reforçou, a gente já, já se imaginava que o julgado seria nesse sentido, como eu disse, não são conceitos iguais, juridicamente, não, não se equiparam, né, não se equiparam, dispensa plurima, dispensa coletiva, é, ainda mais, é, considerando que, a gente nem tem uma definição, o início, na, na nossa, doutrina, nem na lei, sobre o que é, o que conceitua uma dispensa coletiva, alguns, é, levam em conta a questão percentual, dos desligados, né, é, alguns falam que, o que até poderia derrubar isso é, poxa, mas se eu estou mandando 15% dos meus, dos meus trabalhadores embora, olha, eu regularmente mando 15% embora, olha aqui, eu mando a cada 15, eu tenho muito turnover, então, não é uma dispensa coletiva, então, tem muito, muito pano para manga nesse assunto, dependendo se é uma dispensa de 15% ou 20%, pensem aí em qualquer percentual, mas se é setorial, só uma parte da empresa, não caracterizaria uma dispensa coletiva, então, também sobre o tema dispensa coletiva, dá para abrir aqui, uma mini aula, então, temos todos esses pontos sobre isso, então, para finalizar aqui a questão, para a gente fechar o assunto da negociação coletiva prévia às dispensas coletivas, o que eu gostaria de deixar aqui, o ponto principal, empresas, se precisarem dispensar coletivamente, chamem o sindicato, para se precaverem, façam atas de todas as reuniões, para deixar claro, que ou que vocês atenderam, ou, como eles dizem aqui, é exigência procedimental imprescindível, então, fazendo a ata das reuniões, vocês têm documentos, vocês se calçam, as empresas se calçam de que atenderam essa exigência procedimental imprescindível, que os sindicatos estejam junto aos seus representados, para estarem atentos, para não precisarem esperar que a empresa chame para negociar, ou para ouvir, esperar o trabalhador vir, é dever do sindicato representar seus representados, e atuar nessas negociações coletivas, para evitar que esse impacto social decorrente das dispensas sejam tão desgastantes para o entorno dos locais onde essas empresas estão situadas. E é isso. Podemos prosseguir? Alguma dúvida sobre sobre o tema 638? Então, vou seguir adiante. Agora, a gente vai partir para o tema 1046, que é a prevalência do negociado sobre o legislado, que foi um dos grandes pontos um dos grandes motes da reforma da reforma trabalhista, dar ali mais força para os sindicatos negociarem, negociarem os direitos acima do que está previsto na lei, ou até abaixo, conforme as situações, as particularidades das relações laborais. A gente sabe que a autocomposição é o que melhor resolve as situações. as partes envolvidas, ninguém melhor do que as partes envolvidas para saber o que realmente está acontecendo ali naquelas relações. Sempre que vem ali um juiz e decide, um mediador, um árbitro, tudo bem que o mediador, ele só ajuda as partes a chegarem em um consenso, mas são as partes que estão ali sentindo realmente aquelas dores, então elas sabem a realidade do que está realmente se sucedendo. Então, a autocomposição é a melhor forma de solucionar qualquer conflito. só que a gente sabe que a forma como a reforma trabalhista aconteceu essa palavra é um pouco pesada, mas a gente sabe que é o que aconteceu, aconteceu de forma assodada para as entidades, para os trabalhadores, para as entidades sindicais, enfim, inicialmente eram poucos artigos que seriam modificados e depois ali em pouquíssimos meses a gente viu a quantidade de normas que foram modificadas, houve sim algumas melhoras, mas muito se disse com relação à geração de empregos e geração de emprego não é algo decorrente de reforma trabalhista, a gente sabe muito bem, mas voltando aqui ao negociado sobre o legislado, que é o que se pretendia reforçar, a gente teve lá o 611A, 611B, reproduções, o que está ali assegurado pela Constituição na maioria dos seus pontos, mas falando especificamente aqui do do Recurso Extraordinário 112-16-33, que gerou o tema 1046, julgamento do ministro, relatoria do ministro Gilmar Mendes, né, a tese fixada foi a seguinte, são constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem, pactou limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, limitações ou afastamentos, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Direitos absolutamente indisponíveis. Para recordar, para lembrar, o que gerou, qual foi o leading case, qual foi o julgado que trouxe esse tema, que fixou esse tema. É sobre horas em itineri. Horas em itineri, os trabalhadores que se utilizavam do transporte fornecido pela empresa para chegar para chegar ali até também tema da reforma trabalhista, que colocou ali expressamente que a empresa não é obrigada a pagar hora em itineri e tal, mas até chegar aí o julgamento 1046, fixaram expressamente nesse sentido, que pode-se, que os acordos podem sim pactuar, limite ao afastamento de direito trabalhista e não precisa explicitar as vantagens compensatórias, mas precisa respeitar direitos absolutamente indisponíveis. o que que se tem discutido sobre a forma como essa tese foi, como esse tema foi definido. O que é direito absolutamente absolutamente indisponível? Falam sobre o que está ali no artigo 7º da Constituição, que ali seria a reserva do mínimo ou do mínimo indispensável, que então o que está ali na Constituição é intocável. É interessante quando eles deixam essas normas vazias, porque a gente pode preencher, mas também deixar uma insegurança jurídica, né? Embora eles tenham colocado, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, gente, por favor, vamos escrever nos artigos, nos artigos, nos acordos e nas convenções não custa nada, sabe? Aí a gente fica ali, a gente coloca a segurança jurídica nos nossos acordos e nas nossas convenções, e aí a gente não dá pano para a manga, entendeu? O que que é um acordo? Concessões recíprocas, né? Então, olha, cede aqui porque recebe desse lado, então, a melhor forma de fazer um negociado prevalecer sobre um legislado que restringe direitos, que afasta direitos trabalhistas, que limita direitos trabalhistas, é deixando claro, e ainda que se tenha essa tese, coloca de forma explícita, porque é uma forma de atribuir segurança jurídica e evitar novos conflitos ou conflitos futuros, quer dizer, né? E, então, esta é a minha recomendação relativa ao tema 1046. Um outro ponto que eu queria falar que eu acho interessante sobre esse tema é o ministro Gilmar, como eu disse no começo da aula, eu sou diretora da APRES, convido vocês a conhecerem, assistam nossos vídeos no YouTube, a gente sempre se reúne, aliás, muito desse nosso encontro, muito do que eu estou falando aqui é fruto dos nossos encontros, e a gente acompanhou de pertinho, a gente acompanha tudo, quando foi esse julgado, a gente se reveza, né, para assistir os julgamentos e tal, e a Paulinha, que também é a vice-presidente da nossa associação, ela falou assim, o ministro Gilmar, ele leu o voto, ele falou, eu fiz aqui uma tabela, dizendo, para saber, para definir o que são direitos absolutamente disponíveis, e cadê esse voto ainda não está disponível nos autos, não está disponível, estamos ansiosíssimos para ver, a Pris está ansiosa para ver esse voto, não foi juntado aos autos, a gente quer saber o que está ali como direito absolutamente disponível, vamos entender o que o ministro Gilmar Mendes quis, quis explicitar ali no voto dele, não consta nos autos, foi bem interessante essa colocação da Paula Colésio, que acompanhou a sessão de julgamento. Ah, coloquei também esse outro julgado interessante que fala a respeito da prevalência do negociado sobre o legislado, que foi ali sobre os motoristas profissionais do setor de transporte de cargas, que é a DPF 381, foi julgada em procedente a DPF em junho de 2022, jogou em procedente, que era, deixa eu me lembrar aqui, deixa eu pegar aqui o julgado, o tribunal por maioria conheceu da argüição de descumprimento de preceito fundamental, vencidos os ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Lewandowski e Dias Toffoli, por maioria julgou em procedente o pedido nos termos dos votos divergentes proferidos, vencidos os ministros Gilmar Mendes, Nunes Marques e Nunes Marques, aí depois deferido em parte, dessa forma acolho em parte o pedido formulado pela Confederação Nacional do Transporte para determinar a justiça do trabalho que isso, ah, desculpa, gente, estou lendo fora de ordem, ali em 2019 eles tinham determinado a suspensão de todos os processos pendentes individuais e coletivos que versassem sobre a validade de norma coletiva que restringisse ou limitasse direito trabalhista não constitucionalmente previsto, inclusive que versassem sobre a aplicação do 602 inciso 1º da CLT aos motoristas profissionais externos do setor de transporte de carga. Por isso que eu trouxe esse assunto por relato à prevalência do negociado sobre o legislado. Mas aí, por fim, isso aconteceu em 2019, dezembro de 2019, mas como eu coloquei para vocês, em junho de 2022 a maioria julgou em procedente o pedido de arguição de preceito fundamental. Voltei aqui para ver se está tudo bem. Está tudo bem, pessoal? Mais alguma coisa? Uma dúvida? Podemos prosseguir? Alguma dúvida sobre o negociado sobre o legislado? Beleza. Vamos seguindo, então. Mas, então, veio essa ideia de fazer prevalecer o negociado sobre o legislado, que é muito importante, como eu falei agora há pouco. Ninguém melhor do que as partes em si que estão ali envolvidas na relação para saberem suas necessidades, suas particularidades. Ainda mais num país de dimensões continentais como o nosso, com tantas diversidades, e que precisa regular de forma tão ímpar cada uma dessas relações. Muitas vezes os juízes ali do... Sem preconceito. Ali do ar-condicionado, dos seus gabinetes, não conhecem uma realidade de chão de fábrica. Muitos conhecem. Eu lido aqui com excelentes juízes, desembargadores. A doutora Ivani é um exemplo maravilhoso disso. Vocês viram aqui nesse curso. Foi, contou para vocês alguns casos que ela... Nos quais ela atuou. Então, ninguém melhor do que as partes para negociarem e fazerem prevalecer o negociado sobre o legislado. Quando isso é possível? Quando? Quando tem dinheiro, né? Para negociar. Com a reforma trabalhista, a gente sabe que retiraram o imposto sindical. Teve gente que foi a favor, teve gente que foi contra. Eu, particularmente, entendo que deveria ter havido uma regra de transição, alguma coisa assim. Realmente, a gente sabe que existiam sindicatos de carimbo, sindicatos que não têm atuação efetiva, não são representativos, não vão às portas de fábricas, aos comércios que representam, não chegam às suas bases, não fecham convenções e acordos, isso é muito estranho, isso não é o correto, mas retirando o custeio da forma como foi retirado, e isso acabou ferindo o tripé que sustentava que sustentava o regime, o sistema sindical hoje vigente, a unicidade como ela existe aqui no nosso país. O voto do ministro Fachin que analisou a constitucionalidade e do artigo fala muito bem sobre esse tripé da unicidade, da forma como a unicidade acontece aqui. os sindicatos estão se virando como podem, tem sindicatos que que fazem algumas algumas formas de abusivas de inserir custeio nas negociações, infelizmente isso está acontecendo, eu ministro algumas aulas e tomo conhecimento disso nessas aulas, isso não é correto, mas a gente sabe que tem instrumentos para isso ser questionado, isso pode ser levado até o judiciário, até o ministério público, falando em ministério público, a gente sabe que o próprio ministério público que era contra o custeio, porque vamos voltar um pouquinho, a gente tinha o imposto sindical e tinha junto com o imposto sindical que era para quem não é aqui da área sindical, quem está chegando agora, sempre com esse imposto sindical, chamavam de imposto sindical, que era aquele um dia de trabalhador pago no mês de março e tal, tinha a contribuição negocial, taxa negocial ou assistencial inserida nas convenções coletivas, hoje em dia o ministério público sempre foi contra, historicamente foi contra essa contribuição por conta da existência do imposto sindical, por dizer assim, poxa sindicato, você já recebe o imposto sindical, você vai fazer a negociação coletiva ali, da convenção coletiva e ainda vai colocar contribuição além dessas, tem outras contribuições, havia contribuição confederativa também, oportunamente a gente pode fazer um encontro para falar só sobre custeio ou se vocês quiserem também, posso prosseguir mais nesse tema do custeio em si, a gente até está com tempo aqui, né, eu queria reservar um pouco mais da aula para falar do futuro, né, a pergunta é de milhões, o futuro, mas vamos lá, voltando aqui, o ministério público era contra, né, só que o que aconteceu com a retirada, com o intuito de forçar esses sindicatos de carimbo a fecharem, muitos sindicatos que eram representativos também se viram em situação muito periclitante, e por que isso acontece? Aí vem a história lá do tripé do voto do ministro Edson Fachin, com a representatividade, com a unicidade sindical, hoje os sindicatos, eles representam todos os trabalhadores, não só os sócios dos sindicatos, então, quando um sindicato negocia uma convenção coletiva, todos os trabalhadores da categoria se servem daquilo que é fruto da negociação, então, assim, para que eu vou pagar essa tal, dessa contribuição que está ali na convenção coletiva? o trabalhador não valoriza o sindicato, é lógico que aqui, vamos falar que tem, como eu já disse, que tem sindicatos, muitos, muitos, infelizmente, que não se aproximam das suas bases, a gente sabe, tem muitos, infelizmente, mas tem muitos que não, e esses muitos que não sofreram fortemente, por conta disso, o Ministério Público reviu esse posicionamento e expediu diversas, são três, posso compartilhar com vocês depois esse material, orientações, normas técnicas, no sentido de que se essas contribuições assistenciais forem fixadas em assembleias que forem regularmente convocadas, se essas assembleias derem voz de voto e principalmente derem direito de oposição para os trabalhadores, é regular instituir a contribuição assistencial nas negociações coletivas, porque o sindicato não tem como negociar e todo mundo se valer porque o sindicato sem dinheiro ele não consegue existir, quem aqui pode trabalhar sem ter dinheiro para trabalhar, que saco vazio para em pé, não é verdade? Então assim, o sindicato precisa de dinheiro até para ir lá para os trabalhadores para falar assim, isso aqui eu vou negociar isso aqui para vocês, vocês autorizam negociar isso? Porque nada do que é negociado pode ser aprovado sem que os trabalhadores aprovem, na verdade, é um círculo vicioso, o sindicato o sindicato não é a palavra não é do sindicato é dos próprios trabalhadores a vontade não pode ser do sindicato é a vontade dos trabalhadores então por conta disso o negociado só pode prevalecer sobre o legislado se tiver fonte de custeio aí é por conta disso que eu começo a partir aqui para a parte começo a partir para a parte 3 aqui do nosso encontro que é qual é o futuro do direito sindical qual que é o futuro do sindicalismo tudo bem pessoal tudo bem até aqui vocês querem fazer alguma colocação tudo bem até aqui vamos lá bom qual é o futuro do direito sindical a gente teve recentemente aqui na OAB São Paulo é uma audiência pública o Carlos Eduardo Dantas o presidente aqui da nossa da nossa comissão promoveu essa audiência pública foi muito interessante teve participação de centrais sindicais teve participação claro de várias comissões da OAB de centrais de sindicatos de federações de confederações participações do público foi muito rico mas antes de falar o que eles falaram que é isso que ajuda a gente a entender um pouco do futuro que está se construindo ele começou a audiência pública de uma forma muito particular muito criativa ele abriu o chat GPT para quem não conhece o chat GPT ele é uma inteligência artificial para a qual você faz perguntas é um site que você joga ali uma pergunta e para falar ela se serve de várias fontes vários sites e responde e tal e ele jogou lá a pergunta e abriu com todo mundo que estava lá presente o tema da audiência pública foi vou até abrir aqui para falar direitinho modelos sugestões para mudar a estrutura sindical uma coisa assim vamos ver aqui aí gente vocês acreditam que foi muito bacana a resposta do chat GPT propostas para alteração da estrutura sindical brasileira que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui ele colocou lá ah é lógico essa inteligência artificial um dos grandes pontos que está todo mundo falando é que é muito importante você saber perguntar quanto mais bem elaborada a pergunta para a inteligência artificial melhor vai ser a resposta dada pelo chat GPT e aí ele formulou lá bem legal a pergunta e veio uma resposta bem rica essa audiência pública ela está disponível na internet posso colocar o link para vocês depois nessa audiência pública estava presente também o doutor Bernardo Bernardo Leôncio que é um procurador muito atuante aqui de São Paulo ele é também componente da Conales que é a coordenadoria nacional de liberdade sindical uma das grandes considerações foi no sentido de que essa reforma sindical precisa ter uma ampla discussão dos atores sociais diferente do que aconteceu na reforma trabalhista são palavras dele achei interessante essa colocação muito se falou sobre todas as questões importantes do custeio como a gente acabou de falar da importância da liberdade sindical muito se colocou sobre prós e contras de pluralidade unicidade sindical um ponto que eu achei muito interessante foi que a doutora Luciana Freire que é uma pessoa muito brilhante muito atuante também presidente de uma das nossas comissões e advogada da Fiesp ela trouxe um questionamento também muito importante será que é o momento da reforma porque a gente tem questões muito urgentes agora que são reforma tributária reforma administrativa ela trouxe alguns pontos mas logo quando veio a palavra foi para o pegado que é o representante da UGT União Geral dos Trabalhadores que é talvez a maior central sindical atual e sem os comerciários né ele falou a hora é agora na verdade a hora já passou e minha leitura sobre isso que ele falou é um temor de que esse assunto nunca chegue né a gente fica deixando para depois e os sindicatos minguando cada vez mais e como eu disse os trabalhadores infelizmente não tem consciência que muito do que está na lei é fruto de conquista sindical e que falar diretamente com o empregador os deixa em situação de vulnerabilidade e também é necessário se reconstruir a figura dos sindicatos tanto com o patronato mostrar que a gente que os sindicatos não são estão aqui para ajudar e para os trabalhadores falar gente vamos a gente está aqui junto com vocês né porque durante a reforma trabalhista foi muito falado sindicato não presta para nada sindicato só vem pegar um dia do seu salário ali em março aí na hora que vinha a dispensa em massa ou uma dispensa sem pagar nada sindicato o que eu faço então tem muitas questões aí que precisam ser trabalhadas né tanto junto aos empresários quanto junto aos próprios trabalhadores né mas voltando aqui a audiência pública como eu disse para vocês foi um evento muito rico muitas ideias foram trocadas muitos prós e contras tanto sobre o modelo da unicidade quanto o modelo do pluralismo foi questionado a gente notou que 98% dos que se manifestaram são a favor da manutenção da unicidade por mais que se fale em liberdade sindical porque nós não o Brasil não ratificou a convenção 98 da OIT que é a a convenção que fala sobre liberdade sindical ampla e restrita embora a liberdade sindical esteja assegurada na nossa constituição federal que ou seja liberdade sindical é um direito fundamental e até por isso que a gente que nós prezamos tanto pela pela necessidade de repressão a condutas antissindicais condutas antissindicais que são aquelas que afetam de qualquer forma a liberdade sindical apesar da gente ter aquilo assegurado pela constituição nós mantemos a gente mantém até hoje o modelo da unicidade o que é uma contradição mas aí o que se questionou bastante na na audiência pública foi como que nós vamos mudar para a pluralidade estamos preparados para isso o que seria mudar para a pluralidade seria o trabalhador poder escolher o seu sindicato então olha lá estou vendo que sindicato dos bancários está sempre ali superativo eu aqui sou enfermeira quero e vou lá me filiar o sindicato e aí o RH da empresa ia ficar maluco porque aí o RH ia ter que ter um monte de folhas isso é o que são questionamentos que surgiram ali é e aí e também outras outros pontos estou trazendo para vocês caso vocês não queiram assistir eu não tenho tempo para ver é se mudar para a pluralidade de o que que vai assegurar que o que for negociado ali com aquele sindicato do associado diante desse cenário que eu coloquei ai não está dando muito trabalho vou estender para todo mundo qual que foi o índice mais alto tudo bem que depende que a empresa tem que estar muito bem mas pode acontecer qual que vai ser então se não for desse jeito aí que eu falei qualquer sindicato representa o que porque o grande mote de quem defende a pluralidade total é se o se o trabalhador é capaz aqui a gente está falando de capacidade no 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 sentido de capacidade civil tá ali do direito civil se o trabalhador é capaz de alugar uma casa capaz de votar ele não é capaz de escolher seu próprio sindicato é então se o trabalhador escolhe o seu sindicato ele 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 vai lá ele escolhe e ele arca com as consequências da sua escolha então assim é ele tem que ter o direito de escolher isso que é liberdade ah lembrei também um outro ponto que é interessante se não fosse esse modelo da liberdade ampla e restrita é como que se saberia qual sindicato que seria o apto a negociar o mais representativo qual e o mais representativo é o que o que tem mais sócios ah tá o que tem mais sócios ok e o que como ah o que tem mais de 50% de empregados da empresa entendem que são uma série de particularidades que precisam ser definidas então é nessa linha nesse ponto é sobre isso que as centrais sindicais já estão se mobilizando é nesse momento é hoje é presente então estamos falando de algo que está acontecendo vou até pegar aqui o meu celular de novo o celular que é quase um órgão de mim meu celular e meu óculos até durmo de óculos aqui é as centrais já estão se unindo fazendo encontros periódicos para conjuntamente porque embora as centrais sindicais né de trabalhadores são centrais sindicais elas defendem os trabalhadores elas também têm ideias diversas em alguns pontos mas elas estão tentando coordenar pontos em comum sobre o que elas entendem adequado sobre esse assunto da reforma e estão conversando também com as principais federações do setor empresarial estão conversando com a Fiesp estão conversando com as entidades mais representativas do lado do patronato para ver o que o doutor Bernardo que é representante do Ministério Público disse que é essencial para que a reforma seja feita da maneira adequada e já estão formulando um documento para que o que vier do legislativo seja algo correto porque existem hoje cerca de salvo engano sete acho que são seis seis projetos de lei sobre o tema alguns bem antigos pela APRES nós fizemos uma análise desses dessas pecs porque para alterar a estrutura sindical é necessária emenda constitucional e nós verificamos pela APRES que todas essas emendas constitucionais ferem normas internacionais então tudo isso também precisa ser levado em consideração o assunto é bem delicado então como eu disse eles têm se encontrado periodicamente como eu disse trabalham no sindicato presto serviço do sindicato dos metalúrgicos de São Paulo o presidente é o Miguel Torres é o presidente da força sindical eu estive conversando com ele recentemente e ele me falou que sempre que eles se encontram eles vão conversando e aí eles estão elaborando um documento que chama diretrizes para a elaboração do projeto aí o projeto chama projeto de valorização e fortalecimento da negociação coletiva e atualização do sistema sindical brasileiro aí objetivos do projeto implementar processo de mudanças que seja capaz de produzir os seguintes objetivos negociação coletiva valorizada e fortalecida direitos de negociação coletiva para servidores públicos sindicatos representativos representação sindical ampliada agregação sindical incentivada autonomia sindical para a organização e o financiamento participação de todos no processo de transição unidade fortalecida autonomia para regular e operar o sistema de relações do trabalho aí vem um quadrinho que eles vão dá pra ver? não sei se dá pra ver que eles vão ficam discutindo meu, muito legal muito bacana ou seja está havendo diálogo social muito, muito bom são as centrais são as federações empresariais e levando isso com o objetivo de levar isso para o para o para o legislativo na verdade eles têm um bom trânsito com a presidência a presidência também costurando lá já com o legislativo então a reforma sindical é algo necessário mas pensando aqui no nosso encontro de hoje e nessa pergunta de milhões do futuro do direito sindical foi por conta disso que eu fui atrás dessas informações e quis ouvir também apesar de ter tido a audiência pública que trouxe essas novidades recentes eu fiz perguntas pontuais para algumas pessoas para o Miguel para o Adriano Lattery que é um sindicalista um diretor lá do meu sindicato muito atuante muito envolvido alguém por quem assim como o Miguel porque eu tenho muita admiração também como eu tenho pelo Miguel fiz essas perguntas que eu vou falar para vocês também para a doutora Ivani fiz algumas perguntinhas pontuais para eles que eu vou aqui compartilhar com vocês o que eu perguntei e o que eles me falaram eu perguntei assim para eles acredita que haverá reforma sindical durante o atual governo porque como eu falei a Luciana Freire foi falando será que é a hora será que precisa a gente tem outras urgências não é não Luciana Freire que é da Fiesp mas eles estão participando da conversa é importante não dá para continuar assim senão o sindicato vai sucumbir os sindicatos vão sucumbir aí perguntei assim em caso positivo qual modelo sindical será o adotado e por que quais os prós e contras vislumbrem em tal modelo e perguntei eu dou risada porque são perguntas o que vocês acham e perguntei em caso negativo o que os sindicatos devem fazer para se manterem e fazerem valer o negociado sobre o legislado enquanto a situação do custeio não é alterada pelo legislativo vamos lá antes de eu passar para essa parte aqui vou voltar aqui tudo bem gente alguma dúvida alguém quer fazer alguma colocação posso prosseguir posso prosseguir né posso gente beleza vamos lá bom primeiro eu perguntei vou começar por quem aqui bom perguntei o doutor Bernardo já tinha falado na audiência pública e tal fiz contato com ele por e-mail ele estava lá com uma questão de saúde eu falei não doutor Bernardo sem problemas vou reportar o que o senhor falou na audiência pública então a gente tem isso que ele disse que ele acha importante o diálogo social lembrando que ele falou de todos participarem então a gente tem essa questão das entidades já estarem já se irmanando refletindo e refletindo juntas e isso mostra que todos os atores estão se envolvendo isso é muito bom muito bom muito bom Miguel Torres me enviou esse documento e disse que as reuniões estão constantes e isso mostra que os esforços estão estão sendo dispendidos que está está havendo abertura por parte do executivo mas a gente sabe que os interesses mudam a todo momento mas estou dizendo dos interesses lá de cima mas mas também a gente sabe que que os sindicatos são importantes muito importantes para a democracia todos os países realmente verdadeiramente democráticos tem um sindicalismo forte atuante então também apostando nisso pensando nisso nós acreditamos que a reforma sindical ela deve ser feita né isso não são palavras do Miguel tá são palavras minhas e isso foi falado essa questão de democracia e liberalismo foi falada pelo Irazer Suti que também é presidente da comissão da advocacia salariada isso foi falado na abertura da comissão da audiência pública então por conta dessa questão de democracia eu imagino que a reforma sindical deva sair sim por óbvio que o tanto o Adriano Lattery que eu disse que é o o sindicalista diretor do meu sindicato quanto o Miguel eles imaginam que a reforma vai sair durante o atual governo porque eles estão realmente empenhados nisso né e por parte tanto deles quanto sobre o o doutor Bernardo não não tem posicionamento do do tipo de de sindicaliz de de modelo mas os dois eles estão indo no sentido de unicidade a fiesp né doutora Luciana Luciana Nunes também falam em unicidade não unicidade que existe hoje tá é unicidade diferente que eles estão desenhando é um modelo muito interessante unicidade é junto com representatividade não fica só nessa parte de por exigir a representatividade junto ou seja forçar os sindicatos a a negociarem para terem o custeio a gente consegue acabar com a história dos sindicatos de carimbo isso é muito muito bom muito bacana a doutora Ivani minha minha mestra ela falou assim a reforma sai mas não do jeito que eles estão querendo não sei o que ela quis dizer com isso não deu tempo de eu entender mas ela disse que ela acharia que seria o bom ela disse assim eu entendo que seria o ideal o sindicato se não é modernizar ela não usa essa palavra se adequarem as as plataformas digitais deixa eu lembrar exatamente os termos ela usa palavras muito boas específicas ela quis dizer assim é utilizarem as a a questão toda de tecnologia existente para virarem plataformas de serviços realmente acessíveis aos trabalhadores e que aí então ela ela falou um modelo que é muito semelhante ao modelo de sindicalismo que tem em Portugal ela disse assim é o sindicato é olha só maravilhosa ela falou não o modelo que seria o ideal mas que não é o que vai sair e nem o que eles querem ela falou que ela acha que seria o bom seria um modelo em que os trabalhadores escolheriam não haveria mais conceito de categoria não haveria mais porque sim a nossa esse conceito de categoria hoje não abrange a todos né a gente tem essa a situação dos Uber dos Uber trabalhadores de plataformas a gente tem aí cooperados a gente tem pessoal lá que falou muito interessante o pessoal que trabalha em transporte de carga eles têm caminhão próprio eles têm CNPJ então eles são eles não são empregados a Maria Lúcia Benhame que é a presidente da APRES ela fala o sistema que a gente tem no Brasil é esquizofrênico então segundo a doutora Ivani falou seria interessante acabar com o conceito de categoria os trabalhadores escolheriam o sindicato que os representaria e aí então negociaria ah peraí não é isso escolheria os trabalhadores se uniriam e falaria assim ah vamos fazer um sindicato que é o princípio do associativismo que tem ali na constituição né sindicato é um tipo de associativismo é associação é gênero sindicato é espécie e tal fazem o sindicato aí vai lá o sindicato negocia com a empresa aí quem não é do sindicato nem tem o conceito de sócio não quem é o sindicato quem não é do sindicato viu gostou do que negociou paga para o sindicato uma algo que se chama taxa de adesão e se serve do que também foi negociado é bem interessante esse modelo também e aí fala ah legal obrigada tal e enquanto não negocia o legislado não negocia o custeio como é que faz para continuar sobrevivendo como é que né enquanto não sai reforma aí é lá olha tem que continuar seguindo como está garantindo direitos de oposição né porque sem ter dinheiro não dá para sobreviver né ainda que tenha tido ali em cima ali em cima que a gente diz ao STF tenha tenha dito que que a norma é inconstitucional que realmente imposto sindical foi é foi foi constitucional a retirada do imposto a gente ninguém toca nesse assunto né de falar assim onde está ali no verbete da lei na letra da lei o verbete individual autorização individual do trabalhador não tem não tem não tem essa palavra individual aí a Maria Lúcia está falando para mim mas Lilian você lendo ali tudo você conclui que é individual mesmo assim eu entendo que não sabe e gente e se a assembleia pode autorizar redução salarial redução de jornada com redução de salário o salário que é que é a coisa o ponto mais importante ali da relação de trabalho um dos mais né pra mim é a segurança enfim dar o trabalho em troca recebe o salário não vai poder negociar o custeio do sindicato por favor né pra mim é claramente o intuito de querer acabar com os sindicatos que é algo como eu disse agora há pouco fundamental para a democracia bom prosseguindo aqui deixa eu ver se tem algum outro ponto alguém quer fazer alguma colocação gente vocês me dão vamos fazer um intervalo aqui de cinco minutinhos só pra pra gente tomar uma água aí a gente volta pra pra fazer a parte da conclusão pode ser cinco minutinhos tomar um cafezinho a gente já retorna dez dez pode ser não cinco né que é só conclusão e a gente acaba rapidinho cinco minutinhos tá bom ó a gente volta dez 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 e quarenta e dois tá bom até já gente tá bom tá bom tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E a gente sabe que Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto